A religião pode ser o maior tipo de ateísmo por conta disso. A religião pode ser a maior negadora do Deus real por negar ou não poder aceitar que Deus é outro além de mim que devemos transcender a separação do ego para conhecer Deus. Assim, desde o início da tradição bíblica, as pessoas que receberam a revelação de Deus como o Eu Sou, da Saça Ardente, não foram capazes de sustentar esta revelação facilmente. Eles estavam constantemente se afastando e se distraindo com outros cultos e religiões locais e com falsos deuses que eram mais parecidos com eles. Eles não precisavam se preocupar com o mistério Eu Sou de Deus. Eles apenas interagiam promiscuamente com deuses que refletiam seus próprios desejos. Portanto, o ego tem uma grande responsabilidade na criação de uma visão ilusória da realidade, o que faz quase de modo inconsciente. É como um servo que pensa que está fazendo o que o patrão quer, mas não verifica. Estou fazendo um bom trabalho? É isso que o meu patrão realmente quer que eu faça? Faz muitas suposições e age por iniciativa própria. E isso acontece porque o Senhor não está verificando adequadamente o que o servo está fazendo. Não está verificando se o que ele está fazendo é certo e é o realmente necessário. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã E aí Legenda por Sônia Ruberti